Música Muris Ia se ilori Muris von Bomundo Ouvintes e telespetadores, nós vamos ao nosso nome de Jesus Cristo, o nome de mim e a todos nós, o nome de Deus e o nome de Deus. Domingo, o reiço de São Paulo. Mori-sias, o nome do mundo, e o nome do mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o nome do Padre Vitor Brita, e o programa de vida espiritual, na edição de Manolo Reciñualo, e no canal de MEN TV, no Rádio Nacional. Ouvintes e telespetadores, nós vamos ao nosso nome de Jesus Cristo, e nós vamos ao nosso nome de Jesus Cristo, e nós vamos ao nosso nome de Jesus Cristo. O reiço de São Paulo significa Jesus Cristo moris-sias, o que se matem. Moris-sias, o nome do mundo. João, capítulo de MEN TV, versículo Ida, Tosia. O reiço de São Paulo significa Jesus Cristo moris-sias, o que se matem. Páscoa moris-sias e que creda moris-sias-sias-sias-sias. É o reiço de São Paulo, é Jesus Cristo. É o reiço de São Paulo, é Jesus Cristo moris-sias, o que se matem. É o reiço de São Paulo, é o reiço de Jesus Cristo, a reiço de Deus, o reiço de Deus e de Deus. Amém. e não é o que você está aqui, e o que você está aqui. A primeira leitura do livro Actos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1. Pedro, fosassin, quando a Jesus Cristo neha halocsira, iha raizudeia, no iha Jerusalém. Ema, redemate Jesus Cristo, iha cruz, liu lorontolo, nemo risias. Libro Apóstolos se dan en haktuir conva Jesus Cristo ni Morisias. Morisias se dan ve emala espera, katak emahluin mate tihona, may ve bama roma, Morisias se dan ve maglori Moris von lo los, sentido de vida, bay me deidakne. Belun doven sirahotro. Morisias se dan ve musuluk bay emane ve ni fijir, bay emane ve ni hile. Nudar itarona, iha Ivanzelo, neve iha. Forhella ba ita, ato belahatene conaba Morisias. Liliu, iha Ivanzelo, san João, capítulo 1, versículo 1. Resurreção, ida neve, lori ema, saifu sinakukon, banaroma. Nihatudu ulukba, eskola antiseira. Liliu, bafeto hirak nevetuirnia. Maria Magdala, Maria Salome, hotan Maria serasepu. Hofeto maluk seraseluk, nevetuir Jesus. Katakihedadersan, raifun mutin, sirabahareraate mamuku. Sirahotuhotu, lao hakvesik barate. Maria Magdala, xeto pecadora, ida neve, uluk, halo pecado. Emahotuhotu, hanuina tuturamate niya. Mabe, Jesus Cristo, dejan, lae. Semak sala, tu da uluk niya. Semak sala, tu da niya. Hahu, si katuasera. Mabe, katuasera, dadada ansai, toi emahotuhoto sai. No, Jesus Cristo, fotimata na tekeba niya. Emaruma, halos, emaruma tu dao, o emaruma halobatrumba bao. Nidehan laihe sirah, hanuinkoanabahao. Jesus Cristo, dejan, haumus lafukastibu bao. Fila, lao tirone dalan. Ba, ketahalo salatan. Holifun, gida, ba, ketahalo salatan. Mag Maria Magdala, tau, ida nehanisa no samiang, gideheni fuang. O, inghira, ni ronakona ba Jesus Cristo. Matema, lori, bahakoi. Ihedadersan, niya makalai uluk, barate. Niha, lai, barate, ni filamay, huudufuhate, ni ba, eskolanti, sirah. Pedro, hoa eskolanti dan ba, Jesus Cristo, hadomi. Lao, halai, ba, harerate. Eskolanti dan ba, Jesus Cristo, hadomi, halai uluk, batorate. Mebe ni laveletama. Eskolanti dan ba, lao, tuir, mag Pedro, niya maktama. Idepois, huudufisirani, niya harai, saksingidane, siramay, huudufuhate, ni ba, malukata. Jesus Cristo, morisias tihona. Ihanabamak, anju, idadehan, imi bukase, tansai, imi bukai, ma moris. Niya, lamate, niya morisias tihona. Juam, capítulo, ronolo, versiklo, siya. Ho si versiklo, idato, siya, relata konabai, dene. Maluk, doben, sirahoto. Sao Paulo, foa temrani, ba, ema, kolosu wansira, huudidehan. Ita, moris, hias, ho, Jesus Cristo. Taumatandit, ba, buatnebe la lehan niyan. Jesus Cristo. Luri ita, ba, maluma. Taumatemak, saumpaulu dehan, taumatandit, ba, buatirak la lehan niyan. Buatirak mundu niyan, halu ita, odimalu. Liliu, rikeza, poder, buatnebe diha, halu ita, haketa kanus, maluma. Odimalu, la, lais. No, luri ita, ba, mati. Taumane, saumpaulu inspira, no, motiva ita. Kataak lalikah, re, liu, ba, batira, soin mundu niyan. Maibaita, prekupa ba, la lehan niyan. Prekupa ba, la lehan niyan, makidanebe. Sai, ema, nebe fiel, moris turu kumfuan. Ema, ida, nebe hatene, simu. Ema, nebe hatene, foo. Ema, nebe hatene, moris. Ijiyama, roma. No, liu, liu, hane, sansrani, nebe simu na primera kumiñau. Ketah, luhan. Simu, Jesus Cristo, nefurtarisi noran. Loro, lorong, kaihe, domingo, domingo. Nebe, ita, ihabak. Belun, doben sirahoto. Salmu, hananu, maita, boat hotu, mayhusi maromak. No, maromak, maknain baboat hotu hotu. Dala baing, dala waing, ita, hanu, inkatak, ita, ema, maka, foo, limboat liu. Iha, maromak. Maibé, Jesus Cristo, mak foo limboat liu hotu, iha, maromak, nefurtar oin, kodidada, ita, seranabe fraka, ato, hakbesik, mamaroma. Selahomaromak, ita, labele halboat liu. Tammane, Jesus Cristo, fomo imundo. Maromak, fomo imundo, Jesus Cristo, mudar a imahon, no aifuang ida. A imahon, ato, hamahon emahoto. Aifuang, ato bele, foo sabor, behema, nene sofrimento sira. Consumo, ato bele, reta, midar, iha, nenean. La midar, deti, humundo, mebe, midar, mos, iha, lalehan, modis rohan, lai. Saum paulu, fuat tembrani. Tamatan, babot, lalehan, nenean. Atu, nenean, loronida, lalikari pende. Koloso. Kapitulu, tolu, versi, kluida, tohat. Saum paulu, akresen, tetang, kudidehan. Seimi, hadum, idet, sasan, rai, klaran, nenean. Masa, sasan, rai, klaran, nenean. Halo, ita, haketak, an, husim, romak, nedomin. Oventis, telespetadores, nosrani, doven, sirakotu, maknais Jesus Christu, hadum, imi. Presenti, paskwa, nenean, nebe, maromak, hatudu, baita, makidane, dalang, atu, servisuhamoto. Dalang, ida, nebe, los, makita, buka, atu, tulun, malu. Dalang, ida, nebe, metin, makita, buka, atu, sadere, bama, malu. Ihamuriz, mundu, nenean, hodeh, akwesik, an, mamaroma. Lau, sadere, an, baita, ne, rikeza, mebe, sadere, an, ihe, fiar, bamalo, sadere, an, ihe, lalau, xira, maromak, neyan. Nbe, hanurin, ona, ihe, Jesus Christu, no, dokumento, xira, uma, kredanian. Delun, doven, sirahoto. Saifu, sisalan, hanesan, itafunu, no, ita, odimalu. Saan paulo, lori, ita, atu, hakbe, sekahan, bai, dané. Ihe, van, zelo, nede, itarona. Pedro, ho, eskolante, sira, lau, barate, halai, det. Halai, significa, buka, atene, no, atu, haré. Saide, mokse, acontece. Eskolante, nen, ru, a Pedro, ho, ihe, selu, la, teminaran. Significa, ita, ser, nen, ho, la, parte, ihe, dan, ve, la, teminaran. Tauk, halomo, su, du, vide, ihe, ten, fi,ar, me, be, ho, fi,ar, ita, metin, diutan, bamaroma. Mensajin, ba, ita, ho, si, dumingura, ispura, sal, nenean, ma, kidanei. Rate, mamuk, la, signifika, ita, ni, fi,ar, mamuk. Rate, be, le, mamuk, me, be, ten, fi,ar, nakkononafatin. Tamba, rate, makfating, provisori, wida, atu, lori, ita, pemuris sias. Tamane, atu, heta, naromang, idanei, fi,ari, ya, Jesus Christo. Jesus Christo, sesai, ahi, wanfong, ba, umani, dadi, tomak, ba, ita, ide, idak, iha, ita, ni, moris, lo, loron. Amen. O. 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 Legenda Adriana Zanotto